Me arrependo, me arrependo muito do erro que eu já fiz, porque não só estou jogando com o meu futuro, mas com o futuro da minha família, da minha filha, dos meus companheiros, de São Paulo, porque eu represento uma camisa, eu visto uma camisa, um símbolo tão grande como é, uma instituição tão grande como é São Paulo, e eu penso as coisas, e o nome de São Paulo não pode estar manchado por um erro que eu cometi, e a única conversa que eu tive com Denis, foi isso, que eu não ia voltar a ter o mesmo erro que eu já cometi, e nada, desde hoje na frente, vou me treinar melhor, vou me cuidar mais na vida pessoal, porque, como falo, a gente está brigando por dois títulos, e eu acho que a gente tem um momento onde nada pode estar errado.